A Rádio Comercial tem tido nos últimos, sei lá, 15 anos da minha música uma importância fundamental porque temos tido uma relação quase exclusiva e estriei aqui os últimos discos todos e tenho tido ao longo deste tempo uma relação mesmo muito próxima de me sentir em casa sempre que venho cá, portanto é muito importante para mim. Imensas vezes, aconteceu-me imensas vezes passar a música na comercial e telefonar-me a dizer olha estou a ouvir, está a passar agora e me aconteceram imensas situações muito importantes como por exemplo estrear aqui com a Rádio Comercial um vídeo de um disco em que convidámos público para assistir connosco a primeira, ou seja, a primeira vez que o tema se ouvia na rádio mas também em vídeo. Lembro-me também de uma coisa muito engraçada que fizemos vários, inclusivamente com muitos outros colegas que foi uma homenagem ao Cássio do Carmo, lembro-me de termos ido para a rua e essa parte da comercial é muito interessante, fazer coisas que são fora da rádio e que incluem os artistas todos que a rádio toca e isso é muito, isso acabou por ter situações giríssimas, eu por exemplo gravei ao pé da Sé, lembro-me que para apanharmos a Sé tive que estar em cima de um banco e houve uma data de peripécias giras, mas esse tipo de relação que a rádio tem com a rua, com as pessoas, com o público e em que integra os artistas para poder fazer essas coisas é muito interessante. Tenho uma história engraçada com o comercial que passa pela Dona Fátima, que é a pessoa que está na entrada e conhece o meu filho desde pequenino e então é muito engraçado sempre que há banho porque ela lembra-se sempre do dia de anos dele, sei lá, ela tem acompanhado, ao mesmo tempo que a música, há uma parte da minha vida que também passa por aqui e passa logo na entrada da rádio comercial pela Dona Fátima, que é uma pessoa que eu adoro e que é sempre super querida comigo e se lembra sempre de coisas muito pessoais da minha vida que é super giro. Eu lembro-me quando gravei, quando fiz o Chão, o meu disco se chama Chão, liguei ao Pedro Ribeiro, de quem sou amiga e disse-lhe, olha, eu quero-te mostrar o disco em primeira mão e então ele disse, mãe, então anda cá a ter, vamos ouvir isso com calma e fomos dar uma volta para Lisboa a ouvir o disco e ele foi, e eu lembro-me que nessa altura, as canções que o Pedro gostou mais, ele disse, não, espera aí, vou ouvir esta outra vez. Esse disco teve seis singles na rádio comercial, o que foi uma coisa importante, porque nunca tinha tido um disco com seis singles a passar na rádio e realmente eram quase todas, porque isto só tem dez canções. E foi uma experiência muito, muito engraçada e muito inesquecível. a maneira como, sei lá, como ouvimos a música e como depois o disco foi sendo aquilo que nós mais ou menos tínhamos pensado a primeira vez que fiz essa audição com o Pedro Ribeiro. Porque, na verdade, nós com as pessoas da rádio, com quem, por mais que seja trabalho, criamos, somos amigos, não é? E há um lado da amizade que fica sempre e que se vai consolidando e que se vai tornando maior ao longo do tempo, à medida que a música também nos liga desta maneira. a Madonna, é a Madonna que diz, music makes the people come together, tem razão. A rádio comercial, um beijinho enorme a toda a equipa, 40 anos já são uma coisa mesmo muito importante, que venham mais 40 com esta qualidade. Para excellente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.